Ratanabá, um dos assuntos mais falados da última semana. Pra quem não sabe, essa seria uma suposta cidade perdida na Amazônia, que existiu há 450 milhões de anos. E essa cidade ligaria o mundo inteiro, através de túneis subterrâneos. Mas será mesmo que existe uma cidade secreta lá debaixo da Amazônia? Será que é por isso que querem tanto a nossa Amazônia? Ou será que essa é mais uma história inventada aqui da internet? Bom galera, é isso que iremos ver no vídeo de hoje. Vocês pediram muito pra gente fazer esse vídeo, então tá aqui. Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia. Então galera, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, descendo a tela e clicando nesse botãozinho vermelho. Tamo quase chegando nos 43 milhões. E como de costume, é claro, vai deixando logo o seu joinha. Já deixou o joinha? Então agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Amazonas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Ratanabá Molo. E galera, pelo mundo afora, existem várias histórias de cidades perdidas. Um exemplo disso é a cidade perdida de Atlântida. Uma cidade que teria sido engolida pelo oceano e que foi descrita pela primeira vez pelo filósofo Platão. Outra cidade bem interessante e secreta também é a cidade de Eldorado, famosa. Que fala sobre uma cidade perdida feita totalmente de ouro maciço, cheia de riquezas e pedras preciosas. Mas recentemente, uma nova cidade perdida ganhou popularidade na internet. E essa cidade perdida estaria nada mais nada menos do que aqui no nosso Brasilzão. Segundo o Google Trends, a palavra Ratanabá teve um boom de pesquisas entre o dia 5 e 11 de junho desse ano. Ou seja, todo mundo tá querendo saber um pouco mais sobre essa cidade. Mas afinal, de onde veio toda essa história? Será que a floresta Amazônia esconde segredos que a gente não sabe? Bom, vem com a gente porque a gente vai descobrir isso agora. A cidade perdida de Ratanabá Bom galera, a história de Ratanabá fala sobre a existência de uma cidade perdida que estaria perdida no meio da Amazônia. Especificamente, debaixo dela. Essa cidade antiga seria super avançada pra sua época. E supostamente uma das mais desenvolvidas entre as civilizações do passado. O local dela, galera, ficaria embaixo da Amazônia Brasileira, no estado do Mato Grosso. Entre aquele trecho do Pará e Amazonas. E segundo as teorias, ela também seria a antiga capital do mundo. Que teria existido há 450 milhões de anos. 450 milhões de anos atrás, mano. Só tinha bicho aqui na terra. Como é que os bichos construíram uma cidade debaixo da terra, mano? Mas beleza, vamos continuar. De acordo com essa teoria, essa cidade era um lar de um império riquíssimo. Fundada pela civilização chamada Muril. E essa, supostamente, seria a primeira civilização aqui da terra. Que teria habitado o nosso planeta há cerca de 600 milhões de anos. Ou seja, 600 milhões de anos, segundo essa teoria, existia os Murils. Certo. E eles eram muito desenvolvidos. Construíram essa cidade que interligava todo o planeta. Lá debaixo da terra. Tipo umas topeiras, sabe? Tá. E o que aconteceu com esses caras? Sumiu. Faltou embaixo da terra. E além de construir essa cidade incrível, eles também teriam construído o caminho de Peabiru. Que é uma antiga rota transcontinental, muito utilizada pelos índios. Pelos índios brasileiros e também pelos povos andinos primitivos. Então, teoricamente, essa rota vai de São Vicente, no litoral paulista, até Cusco, no Peru. Essa é uma rota só. Existem várias outras ramificações. Sem contar também, é claro, nos túneis subterrâneos. Túneis esses, galera, que se esteidinha em toda a América do Sul. E acabava ligando também com outras partes do mundo. Mano, pensa aí, um túnel que sai debaixo da Amazônia, liga toda a América do Sul, os Estados Unidos, a Rússia. Vai pra Europa. A Índia. Meu Deus. Os caras ficam 100 milhões de anos escavando, né? E outra também, cadê o raio-x? Cadê a planta? Como é que a gente nunca viu esse túnel, mano? A gente invadia lá agora e desceria e... né? Né? Bom, galera, é uma história legal, interessante, mas faltam muitas provas, né? Principalmente porque estamos falando de uma cidade muito grande, que foi feita milhões de anos, né? Numa época muito antiga, que teria um túnel subterrâneo gigantesco que ligaria o mundo inteiro. Cara, uma coisa desse tamanho seria fácil de encontrar, seria fácil de comprovar. Onde estão as provas que comprovam toda essa história? E outra, quem foi que descobriu essa cidade? Qual foi o historiador? De onde surgiu toda essa história sobre Ratanaba? Como tudo começou. Bom, galera, a verdade é que toda essa história, seja lá qual for ela de Ratanaba, essa história toda começou a ser divulgada por um instituto chamado Daquila. No dia 1º de julho, eles publicaram uma matéria no próprio site deles, dizendo que eles haviam sobrevoado a floresta amazônica para mapear as áreas onde ficaria Ratanaba, que eles já sabiam da existência dela, né? Então vamos lá em busca dessa cidade perdida. Para isso, então, eles usaram duas aeronaves, a Cessna K2 e a Cessna 210L Centurion. E a bordo desses dois aviões estava o CEO da Daquila e uma pesquisadora, beleza? A Cessna K2 estava equipada com uma tecnologia chamada LIDAR. Uma tecnologia de detecção e alcance de luz, que consegue assim facilmente entrar na vegetação sem ter que desmatar a floresta. E aí que essa tecnologia acaba criando mapas detalhados de toda a superfície que é analisada. E o outro avião, galera, seguiu o mesmo percurso do primeiro, mas estava ali apenas para capturar fotos e vídeos, bem detalhadas. E aí nas imagens registradas, perceberam que tinha uma parte da floresta que estava cheia de linhas, linhas retas muito bem desenhadas. E aí que no final de tudo, a empresa Daquila afirmou que isso provavelmente é a cidade perdida de Ratanaba. Seus túneis e tudo mais. Nessa matéria então, eles revelaram ter encontrado essa suposta cidade perdida. E além disso, eles ainda contaram a história de Ratanaba. Como é que fizeram saber a história? Veio do... Sobrevoou o bagulho. E aí você já descobriu a história, né? Pá! Tinha ali um manual de instrução. Só que galera, depois que eles então fizeram essa publicação, contaram a história de Ratanaba e levantaram esse assunto, né? Para a população dizendo que havia de fato uma cidade ali na Amazônia. Alguns cientistas, pesquisadores, historiadores, galera que trabalha sério mesmo, com fatos. Tiveram que se pronunciar na internet dizendo que a história não é bem assim. Para a galera ficar esperta com essas histórias da internet. Isso porque, segundo a ciência, é bem inviável a existência de um local assim. Com essas características que foram contadas nessa história. Então, afinal, ai meu Deus, a pergunta que não quer calar. A cidade de Ratanaba é real ou é falso? É verdadeira ou falso? Realmente existe uma cidade perdida na Amazônia? Por que a gente não soube até hoje? Por que que só agora que eles estão falando disso? Bom, galera, a verdade é que não tem verdade nessa história. Pelo menos, a cidade não é verdadeira. Isso porque, logo de início, temos alguns equívocos na história. Isso porque, segundo a publicação, onde dizia que a cidade tinha lá 450 milhões de anos, sei lá, né? Isso seria muito improvável, né, galera? Já que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. E o ser humano só foi aparecer muito depois disso, bem mais recente. Ou seja, não faz sentido, há 600 milhões de anos, existir uma civilização mega inteligente que construiu uma cidade tão gigante quanto essa. Naquela época, nem existia ser humano, galera. Segundo o Worldometer, que é um site de contagens e estatísticas em tempo real, os humanos têm cerca de 300 mil anos. 300 mil, não é nem um milhão. Então, só levando essa informação em consideração, não faz sentido, né, há 600 milhões de anos ter existido uma civilização chamada Muril, lá na Amazônia, que nessa época tinha só bicho aqui na Terra. Sem contar também que a Terra foi mudando com os anos. A geografia era diferente. Tanto é que nessa época citada na história, há 600 milhões de anos, os continentes ainda eram a massa única de Terra, chamada Panótia, que ia começar a se separar. Pra vocês terem uma noção, nessa época a vida estava se desenvolvendo no mar. E a vida multicelular ainda estava começando a surgir. Estava ali nos primeiros passos ainda. Então é totalmente improvável que naquela época existia uma cidade super rica e futurista. Construída por uma população que nem existia também, numa época que nem existia gente. Sem contar também que todas essas informações publicadas sobre Ratanaba não possuem nenhum registro ou pesquisa ou algo científico, né, pra comprovar toda a história. E muito menos vínculos com instituições de pesquisa. Além disso, um dos cabeças do instituto já ficou famoso por contar uma outra história lá em 2010. Lembra do ET Bilu, galera? Busquem conhecimento! Que apareceu lá no mato e tal, um bichinho, né, parecendo um fantoche. Pra quem não lembra, solta um pedacinho aí na tela. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... você conhecimento. Pois é, galera. Lá em 2010, um dos criadores dessa empresa disse que tinha contato com o ET Bilu, com o extraterrestre, e que tinha até conseguido uma entrevista pra TV, hein? Olha só. E é por isso então que algumas histórias divulgadas dessa empresa não têm tanta credibilidade. Sem contar que quando você afirma alguma coisa, ainda mais nessa magnitude, você tem que apresentar provas. provas se existem, provas de como você chegou nessa conclusão, né? Tipo, ah, como você descobriu essa cidade? Você estava navegando na Deep Web e achou lá? Veio um... achou um... Um link? Ou você estava escavando, encontrou algum, né, algum pedaço da cidade? Tirou um raio-x? Cadê? Cadê as provas, mano? E também, galera, tem uma coisa. A instituição que divulgou a teoria da suposta cidade perdida... De Ratanaba! Não é uma instituição de pesquisa oficial. E é por isso então, galera, que se você aí estava acreditando em Ratanaba, pegue suas coisas e vá buscar ela lá no Amazonas. Porque segundo todas as pesquisas, cientistas e pessoas que entendem do assunto, essa história não passa de mais uma lenda aqui na internet. Mais uma cidade perdida, né? Só vai deixar de ser uma lenda mesmo quando comprovarem tudo isso. Leva a gente lá pra conhecer? É, vai fazer um tour. Ué! Aí a gente pega um carro e cruza o mundo inteiro pelos túneis. Debaixo? Poxa! Vamos pra China! É o cara... é o Elon Musk, mano. É. Passado. Então, galera, mesmo que várias notícias estejam circulando sobre a Amazônia por aí na internet, essa de Ratanaba não tem nada pra considerar, beleza? Tá... fiz até uma rima aqui pra vocês, bem ruim, mas é isso. Vocês viram aí que não tem nada que comprove essa história. E se tiver, a gente volta aqui e faz mais vídeo pra vocês. Exatamente. Mas se não tiver... Também. Aí... Ratanaba fica para lá, né? Fica para lá. É isso. E esse, então, é o vídeo de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Deixe seu like se você chegou até aqui e se inscreva no canal. É só clicar. Se você estava esperando aí o vídeo de Ratanaba que você queria saber mais, né? Porque eu só sei quando você sabia a posta, só confio no que você sabia não sei o quê. Deixe o seu like, beleza? Que a gente fez esse vídeo pra vocês com todo amor e carinho. Envie para alguém no grupo do WhatsApp. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até o final, comenta aí. Ratanubu. Beleza? Ratanubu. Comenta aí. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau, tchau.